Quem passa próximo a mina d'água na matinha do bosque nota uma enorme cratera. O problema é decorrente das chuvas e o local está perigoso. Nós procuramos o secretário de serviços municipais e meio ambiente para saber o que será realizado na praça. Era duas crateras. Eu fiz um antes do carnaval, depois começou a chover muito e não consegui entrar com maquinário para terminar outro. Agora com esse período que está dando essa trégua de chuva, provavelmente até a partir do dia 10 de março eu consigo entrar de novo com maquinário lá. Aí a gente vai refazer a outra cratera que fez a erosão com o período de chuva. Além da cratera, alguns bancos da praça estão depredados. A situação está complicada. Os bancos, nós já decidimos, conversando com o prefeito Chico, nós não vamos colocar mais aquele tipo de banco na praça. Todos os lugares que estão depedrando esse tipo de banco de encosto, nós vamos fazer aqueles bancos que nós fizemos ali na praça de Paiva Garcia, perto do Parque Ecológico. Banco de alvenaria, 4 metros de comprimento, para que as pessoas possam sentar e sem perigo de quebrar. Em relação também ao lixo, a prefeitura, claro, faz sua parte, recolhe os lixos, tenta consertar no que for possível. Vale também orientar a população a estar conservando a praça. Exatamente. Eu acho assim, nós temos funcionários que varrem aquela praça todo dia. O que a gente vai mais para frente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um tipo de lixeira que as pessoas não consigam quebrar. Porque a gente colocou algumas lixeiras muito bonitas em algumas praças, mas acabou quebrando. Então, a gente tem que colocar alguma coisa mais reforçada que as pessoas têm dificuldade para quebrar. Eu acho que até o meio do ano, a gente vai dar uma outra reformada naquela praça, tanto com os bancos, também com lixeira.